Você já parou para pensar em como é maravilhoso acordar todas as manhãs? Saber que tem um motivo para estar vivo, que existe um propósito maior para a sua existência? O bonito dessa vida é poder contemplar a grandeza da natureza e saber que o autor desse milagre é Deus. Ele é quem levanta o sol e dá início a um novo dia, cheio de oportunidades e desafios para você enfrentar. É Ele quem te fortalece, te dá a energia necessária para enfrentar os desafios da vida e te inspira a seguir em frente. Não importa o quão difícil seja o seu caminho, você pode ter certeza de que Deus está sempre ao seu lado, te conduzindo pelos melhores caminhos. E quando você acredita em Deus e segue seus ensinamentos, você também se torna uma pessoa melhor. Uma pessoa que sabe amar, respeitar e ajudar o próximo, que encontra a verdadeira felicidade em fazer o bem. Então, não perca mais um dia sem agradecer a Deus por tudo que Ele faz por você. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e convide-os a agradecer também. Vamos espalhar a alegria e o amor ao nosso redor. Podemos fazer do mundo um lugar melhor. Um lugar onde Deus é honrado e a vida é valorizada. Vamos lá, compartilhe e comece a mudança que você quer ver no mundo.